Pois é galera, vou atalhar da 8 da manhã Hum, interessante Aline 50 Amanda 10 E o Cesar Black 39 Bom, por enquanto Aline tá saindo, né? Vamos ver se acerta dessa vez Olha aqui, site 50 Aline 10 Amanda 39 O Cesar Twitter 52 Aline 14 Amanda 32 O Cesar Youtube 58 Aline 15 Amanda 25 O Cesar Telegram 47 Aline 31 Amanda 20% Cesar Totalizando 1.500.000 Aqui, ó, tá vendo? 53,36 Aline 13 Amanda E 33 o Cesar Então a gente já sabe Que Aline vai sair Então a gente já tem Uma noção aqui Do que pode acontecer Se isso não mudar Né? Porque do jeito que as coisas tá, né? Se isso não mudar Talvez Aline saia Talvez Porque ontem eu pensei que a Brunei saiu Não saiu Mas enfim Vamos ver o que vai rolar Não saiu E aí